Música Bom dia pra vocês, boa noite aqui pra mim Porque como eu prometi, todos os dias de manhã a gente vai postar vídeo novo Claro pra gente ainda não é mais de manhã porque o evento acabou agora E esse segundo dia de evento da PBR World Finals Que tá acontecendo aqui em Las Vegas, no T-Mobile Arena Foi muito especial Vitória de um mexicano, desde que Contreiros veio aqui pros Estados Unidos Depois disso não teve nenhum mexicano representando o país E foi muito legal ele tá aqui não só representando como vencendo a rodada Com uma montaria sensacional de 92 pontos Foi o Álvaro Aguilar Alvarez, isso mesmo Bom, vou falar um pouquinho aqui da pontuação O Álvaro ficou em primeiro lugar com 92 O Code Tio em segundo com 91,75 Em terceiro ficaram o JRV, o Dana Barbosa, Chase e Dori E o Rafael Henrique dos Santos com 89,25 O Adriano Salgado ficou em sétimo lugar com 89 pontos Maurício Moreira ficou com 88,25 O José Vitor Leme ficou em nono lugar com 88 pontos Maison Taylor com 87,75 Silvano Alves com 85,75 E o Marcelo Procópio Pereira, o Carreirinha com 84,25 A celebração do Silvano você vai ver aí com a emoção Que ele contagiou todo mundo com a vitória dele, né? Com essa montaria de sucesso Então assim, foi excelente ver o Silvano celebrando com tanta emoção E todo mundo que estava em volta acabou sendo contagiado com essa energia boa, né? Que é quando você completa o seu trabalho Quando você vem aqui, faz e consegue ter o êxito no trabalho Então parabéns Silvano aí por deixar a gente tão feliz Você é tricampeão mundial e a gente é super fã aqui no canal Quem não viu a entrevista do Silvano corre aqui nos vídeos Tem uma entrevista que ele deu pra gente na segunda-feira Então aí tá fresquinho pra vocês falando sobre a carreira dele E também sobre a QBR World Finals Agora falando um pouquinho aqui da pontuação geral Em primeiro lugar está o Chase Dory, o Cody Teal e o Mason Taylor Todos eles, os três, estão com 177,25 Em quarto lugar tá o José Vitor Leme com 174,75 E em quinto lugar o Álvaro com 92 pontos Então gente, essa pontuação, você vai ver o restante da pontuação A gente coloca aqui na descrição pra vocês E agora é hora de dar uma olhadinha nas montarias em touros As montarias de sucesso dessa segunda noite aqui em Las Vegas E agora é hora de dar uma olhadinha nas montarias em torno da pontuação E agora é hora de dar uma olhadinha nas montarias em torno da pontuação E agora é hora de dar uma olhadinha nas montarias em torno da pontuação E agora é hora de dar uma olhadinha nas montarias em torno da pontuação Blame it on the blue boom Wow, what a performance Mas as we watch the replay back there is some drama here, tell me what's going on. So our replay official is taking another look at it, and we're going to see on the big screen exactly what our replay official is looking at. I'm with you man, and I hope, I hope that his hand still has that full rope in 8 seconds. The decision is in, it is a qualified ride! I completely agree. James, thanks for your service my friend. Hooo, 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 Hooo. He's down in 10 seconds! Trapper Supply Company shoot clock! He's calling for me! Right here, Alvez! Better give it to him! And see what we're doing? This is terrible! Look at that intensity! And listen, we've already got some all-star scores, and this is not going to take a leaping, but this is the starting point for the three-time PBR World Champion. 85 and three-quarter points, 85 and three-quarters, and Alvarez is on the board at the PBR World Finals. Nicely done for the team. Great job, Alvarez. Gets the first one under his belt. And that is the scenario that this big boy is looking for. As we look inside the Las Vegas chute. From Maple, Texas! Can he get to the gate? Vegas! Come on! Vegas! Say something to Mason Taylor! Star Bowl! Block it ten! Nine! That's not good! No! Six! Five! Callin' for it! Click, click, boom! Come on, Vegas! Help it! Help it! Click, click, boom! Woo! Woo! Click, click, boom! Adriano Salgado gets it done! And I don't care where the numbers lie in this round, that is a monumental moment in a young man's corner here, who desperately wanted to be here, who wanted so many opportunities to ride for his friends with his younger kids tonight. He does just that. Outbound 89 points! Feels like the best time! Feels like the best time! And we are all tick time! Ready! A proud day! A proud day! . 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 O que você acha, Las Vegas? O que você acha, Las Vegas? O que você acha, Las Vegas? Come on, come on! Wow! E está na sua carreira! Ele está 37 anos e ainda está no primeiro de sua carreira! Come on, JRB! Come on, Las Vegas! Look at that! Ele não só está brooding, mas ele está slurrando! Ele está slurrando! Está em 20 segundos! Jason Lennon! Jason Lennon! Jason Lennon! No! E o que a turno! O que você acha que você é! José Doutor made it just soar 2-3! Failed! And an opportunity to close again! Can you extend the lead? Here we go! Can't get 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 no women with cigarro! Alright! Pati! 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 Come on, students! Thank you, Las Vegas! Wow! Ladies and gentlemen! Look at this witnessing greatness live in person! Segal Hanley rewriting the history books of the professional bullwriters 28 year history! Look at this guy right here! Jose Vitor Limick! And right on the edge! Las Vegas! Are you ready to help me? Are you ready? Davis! Let's get to the end! Here we go! Let's get to the end! Here we go! Cowboys Underline By Underline Mabel! Coloca as montarias de sucesso em tempo real para vocês! Então você pode correr lá nos stories e a gente vai colocando! Também a gente está colocando um pouquinho de bastidores! As coisas que acontecem aqui na PBR! Vocês podem ter olhado lá no nosso Instagram! Ontem a gente colocou um pouquinho sobre os stories, um pouquinho dos bastidores! Então fica super bacana você conferir essas duas mídias! Tanto nosso YouTube aqui, quanto nosso Instagram! Cowboys Underline By Underline Mabel! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva! Ative o sininho que toda vez que a gente colocar um vídeo novo você vai ficar sabendo! E lembrando também que hoje à tarde tem todas as montarias da segunda noite aqui da grande final da PBR 2021! Galera, muito legal falar com vocês! Muito bom também! Ontra encontrei um fã do canal aqui e ele me chamou! Wesley, beijo para você! Obrigada! Obrigada pelo carinho mesmo! E obrigada a todos vocês que seguem aqui no nosso canal! E a gente fica muito feliz com o carinho que a gente recebe de todos vocês! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!